Tá rodando bem, pouquíssimos glitches, vamos tentar fazer uma missãozinha aqui, é um mundo aperto. Eu vou mostrar pra vocês o meu segredo pra rodar PSP o melhor possível. Voltei, tripulação, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Victor e Emini, como vocês podem ver eu amo consoles retro. Eu falo aqui de vários consoles portáteis, entre eles os da Umbernic, os principais são o RG351V, esse é o RG351M, e eu tenho aqui na minha frente da Polkiri o RGB10Max. Eu sei, são nomes, são siglas assim que você confunde muito, são muito semelhantes. Elas tem um micro sentido por trás delas, mas com o tempo você acaba decorando. Esse daqui também, não falei ainda, mas é o Polkiri V90, ele é o mais baratinho de todos, ele roda até Playstation 1, tipo uns 100 jogos rodam mais ou menos bem, mas ele é muito bom pra rodar até Super Nintendo, coisa assim, ele tem o formato e o tamanho exato do Game Boy Advance SP. A galera lá no meu Discord já conseguiu comprar ele por 130 conto, com cupom da loja específica, tudo, então se você ainda não tá lá no meu Discord, é só entrar aqui no meu canal, ali no banner tem o link pro Discord, ou na aba sobre lá dentro também tem o link. Hoje eu vou falar não sobre esse baratinho, mas sobre esse, que é o melhor console da Polkiri até agora. Ele chegou tem uns 2, 3 dias, eu fiz uma live fazendo unboxing dele, se você não tava na live, o que você tá fazendo? Você não deve tá com o sininho clicado aqui, ou não tá inscrito, sei lá, porque a live foi demais. Eu quero testar agora com vocês o jogo mais pedido, o PSP, e no final do vídeo a gente vai testar, a gente vai tocar nele, e vai ver se ele tá esquentando muito. Eu tô vendo aqui que no meu console tem, deixa eu aproximar aqui um pouquinho mais pra gente, vários arquivinhos ponto underline, tá vendo? Isso é porque eu uso Mac, e aí quando você transfere arquivo de Mac pra um cartão que não é Mac, ele aparece esses arquivos. Talvez tenha uma ferramenta aqui interna pra isso. Eu quero testar jogos de PSP, porque são jogos especialmente pesados, é o limite aqui, só que a tela dele é maior que a tela de PSP. Peguei jogos que a galera diz que roda bem, então eles meio que já estão pré-testados, mais ou menos, mas vamos lá em Castlevania. Por enquanto, no momento que eu tô gravando esse vídeo, ainda não tem um custom firmware diferenciado pra ele. Eles pegaram o custom do Oldroid Go Super, que é de uma outra marca, mas que usa as mesmas placas, mesmo tudo, e colocaram aqui dentro. Então esses botões aqui estão mapeados invertido. Eu vou... depois eu tenho que aprender a inverter eles. Acho que não é difícil não, mas eu tô com medo de inverter e quebrar tudo. Vamos ver a performance, como que ele tá rodando. Hum, nada mal. Como que eu corro? Deu uma travadinha agora, vocês viram? Vamos lá. O som... Olha, agora deu uma travadinha. Eu vou mostrar pra vocês o meu segredo pra rodar PSP o melhor possível. Eu vou clicar o L3 e o R3 ao mesmo tempo, que é apertando aqui o analógico. Ele vai abrir o menu do emulador. Eu venho em Settings. Aqui dentro tem o gráficos. Eu vou entrar aqui na direita e vou descer. Eu configuro essas opções. Frame Skipping no 1. Number of Frames, aqui embaixo. Ligo o Auto Frame Skipping. Deixo no máximo 30. E aí, muitos de vocês vão falar. Pô, mas eu gosto de jogar em 60 ou 30. Eu sinto muita diferença. Pode até sentir, eu entendo. E realmente faz diferença. Mas, cara. Se você colocar no 60, o jogo vai ficar picotando. O áudio vai ficar tipo... Sei lá. É difícil de explicar. Eu gosto de jogar assim, porque eu tô perdendo realmente 60 e sim, tem diferença. Mas eu tô jogando o jogo de forma mais lisa, sem parar. E aí é a minha preferência. Vamos lá. Vou voltar aqui pra... Vou apertar Back. E continue. Vamos fechar o jogo, na real. Eu venho aqui em Exit to Menu. E vou aqui no Exit. Na saída. Kingdom Hearts. Little Big Planet. Persona. Persona é bem coisa... Mas vamos testar aqui um que eu acho que não vai rodar. O Battlefront 2. Acho que, cara. É muito difícil de rodar. É um jogo pesadíssimo. Não tem... Não faz sentido ele rodar, na real. Faz o menor sentido ele rodar. Run and Slow. Try Frame Skip. Sound Stop You and Slow. Tá vendo? Ele já falou aquilo que eu te falei. O som fica... O som fica assim. Start... Ah, Start aqui em cima. Não tá mapeado ainda. Eu acho que eu não tenho nada. Ou eu tenho? Reload. Não, não tenho. New. É normal, né? Normal. Acho que eu sou Elite. Save. Save. Save Complete. Single Player Challenges Imperial Enforcer. O menu rodou muito bem. Mas eu acho difícil que rode bem o jogo. Porque é um jogo difícil de rodar. Se rodar, eu vou ficar muito feliz. Eu vou levar ele. Porque hoje eu tô indo viajar. Tô gravando esse vídeo aqui. Daqui a uma hora e meia eu já tô no carro viajando. Uma hora e meia não. Uma hora e quinze minutos eu já tô no carro viajando. Então eu vou acabar o vídeo, passar pro HD e entrar no carro. X. Continuar. Tá bom. Ah, olha só. Dá pra ver aqui como ele tá mal mapeado. Então o triângulo tá como um quadrado. Tá vendo que eu aperto pra cima e ele tá indo pra direita? E aqui eu vou apertar pra... Vou apertar pra direita. Ele vai olhar pra baixo. Porque esse era pra tá aqui. Tá invertido aqui. Ó, alguém jogou uma bomba. Ó, travou muito o jogo. Travou bem. Então eu acho que se pá... Sei lá. Vou fechar aqui o jogo. Vamos testar alguma outra coisa. Exit. Eu poderia fechar ele direto só apertando Select Start duas vezes. Mas assim acho que é a forma mais amigável de fechar esse emulador. Kingdom Hearts. O que vocês estão afim de ver, hein? Star Wars já foi. O Persona 3. A galera disse que roda bem. Mas é um jogo meio 2D, se eu não me engano. Então é mais fácil de rodar. Vamos ver. Um jogo meio 2D, se eu não me engano. Um jogo meio 2D, se eu não me engano. Um jogo meio 2D, se eu não me engano. Um jogo meio 2D, se eu não me engano. Um jogo meio 2D, se eu não me engano. Um jogo meio 2D, se eu não me engano. Um jogo meio 2D, se eu não me engano. Um jogo meio 2D, se eu não me engano. Um jogo meio 2D, se eu não me engano. Um jogo meio 2D, se eu não me engano. Ó, falam muito bem do jogo Eu não vou testar ele muito aqui Mas ele é meio assim, 2Dzão Acho que é meio detetive Algo assim, eu não sei Eu nunca joguei, mas eu tô curioso Sair do menu Sair daqui O que mais a gente consegue testar? Dragon Ball Daxter Ah, Little Big Planet Eu tentei uma outra hora E não consegui, porque eu acho que faltavam os arquivos Agora eles estão aqui Ok Não, não Ainda não consegui mesmo assim Exit Exit Mais alguma coisinha Ó, meu favorito Meu favorito Esse Daxter Eu já gravei aqui um vídeo Vocês não devem ter assistido ainda Porque ele deve sair outro dia Mas esse Daxter Ele é meio cyberpunk O universo Você é uma foinha Jogando num Game Boy laranja Uma parada maravilhosa Não dá pra ficar melhor que isso Load Olha só Tá rodando bem Pouquíssimos glitches Vamos tentar fazer uma missãozinha aqui É um mundo aperto Eu já tinha conseguido fazer uma missão Eu acho Eu tinha rodado tudo 100% Ele anda Dá os golpes Às vezes ele dá uma engasgadinha Mas nada que seja o fim do mundo Tá rodando bem E aí Obrigado. Obrigado. O triângulo, por enquanto, é bater, depois vai vir pra cá, vai ser o quadrado, e o quadrado, por enquanto, é abaixar, o A, por enquanto, é pular, e o B, por enquanto, não faz nada aqui. Mas como vocês podem ver, cara, tá rodando maneirinho, é um jogo que eu nunca joguei, eu posso jogar, talvez, ele no meu PSP, mas eu jogaria ele aqui, viu, porque a tela é maior, e a experiência tá boa. Eu não tô sentindo muita travada, não, gostei. Eu não sei o que ele quer que eu faça. Tá, não sei o que eu tenho que fazer nessa missão, se alguém souber aí, me fala aí nos comentários, pra eu passar depois, que esse jogo parece ser bem maneiro. Mas, cara, vamos ver se tá esquentando? Não, não tem nada quente aqui, consigo sentir que mais ou menos aqui no centro, talvez, tipo, se eu segurar ele aqui assim, nessa região aqui assim. Não tá muito quente, cara, e não é porque eu quero puxar o saco dele, não, consigo criticar ele aqui agora, o plástico dele é muito, muito leve. Se eu tô num ambiente escuro, consigo ver a luz da tela atravessando através do plástico, é... parece que ele é mais leve que o ar. Não tem rumble, eu fiquei triste, porque eu adoro a experiência de vibrar durante os jogos, mas eu fiquei feliz, porque a qualidade da Polkiri, se tivesse um rumble, talvez ele desmontasse. Fora isso, eu tô muito surpreso com tudo, com certeza é o melhor console da Polkiri até agora. Tô curioso pra ver depois o X18S, que eles estavam pra lançar no meio de março e seguraram por algum motivo, talvez tenha pego fogo na fábrica, sei lá. Ninguém sabe ao certo. Galera, é isso. Espero que vocês tenham curtido, se vocês querem que eu teste alguma outra plataforma pesada, não vai pedir pra eu testar... Ah, testa Genesis aí, pô, pede uma plataforma pesada aí pra gente rodar. Pede um Play 5. Pois não, Play 5 também não. Mas eu devo depois fazer um vídeo aí testando GameCube, testando GameCube não, imagina só se tivesse, testando Nintendo 64 e Dreamcast, tá bom? Aí a gente consegue fazer uma comparação legal aí de outras plataformas pesadas. Mas esse daqui, como eu falei, alguns joguinhos rodam bem. Pega a lista dos jogos que rodam bem em outros consoles semelhantes, como RG351M. A gente tem essa lista no meu Discord, já falei como entrar lá. Mas se você ainda não sabe, é só entrar aqui no meu canal, tá ali no banner ou na aba sobre. E a gente vai trocando ideia. Demorou? Muito obrigado por acompanhar e fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor Yemini, e como sempre, eu volto no instante. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.